Fala rapaziada, beleza? Vou ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com um vídeo que é muito importante Porque tipo assim, bom Ontem eu tava conversando com o Pedro no Skype, né? E ele falou que queria muito acabar o ano com 5 milhões, né? E ele tá com 4.920.000, se eu não me engano Então falta cerca de 80.000 inscritos, né? E vocês sabem que temos hoje e temos amanhã em 2015 ainda, né? Mano, 2015 passou e eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida ainda, mas ok E bom, ele falou o seguinte, que queria chegar Falei, mano, eu vou tentar fazer um vídeo ajudando também, tá ligado? Ele falou que ia fazer um vídeo tentando chamar vocês pra vocês ajudarem, galera Então como vocês podem fazer, meu? Tipo assim, você pode pegar o canal dele e mandar pra 3 amigos, velho Mandando, mano, imagina, tipo, por exemplo Se 10 mil pessoas mandarem pra 3 amigos, são mais 30 Entendeu? 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 A proporção que isso pode se tomar Então galera, só é fazer isso, beleza? E bom, é... E eu quero acabar o ano com 1 milhão e 400 mil Faltam cerca de 8 mil É... quase certeza que a gente vai conseguir Porque a gente tá pegando tipo 6 mil, 5 mil inscritos por dia Então, é quase certeza Mas também vamos ajudar o canal a fechar esse ano, mano Porque esse ano foi muito bom, velho Muito bom mesmo Com 1 milhão e 400, velho Mano, e ano que vem, mano, vamos explodir, mano Eu quero... Nossa, mano, ano que vem vai ser... Mano, ano que vem vai ser o ano Juro, o ano, galera Sério, vai ser muito da hora, beleza? Bom, era pra tá saindo Pokémon 1 e 100 agora Mas, infelizmente, agora são 15 horas, tipo, é... 10 da manhã E não tem ninguém online pra gravar Esses caras que dormem até tarde Onde já se viu? Bom, então é isso aí, galerinha Então, mano, eu conto com vocês Então, mano, mandem, mandem, mandem Ajudem, divulguem, mano, mano Manda onde vocês acharem que fica legal Sei lá, mano, ajudem Ajudem nesse final de ano aí Que, mano, vai ser... Complicado, né Eu falei pra ele Isso é complicado, Pedro Mas dá de contar Dá de tentar Dá de tentar, tá ligado? Que, apesar de dar, né A Terra Unida jamais será vencida, né Então, vamos lá, galera Divulgar pra caramba Eu quero ver, mano, a força de vocês E é isso aí, galera Então, mano, vamos tentar aí Tamo junto, beleza? Bom, já saiu um vídeo hoje Que foi de dimensão X Então, se você perdeu, confere Vai tá aqui na descrição o link, beleza? Pra vocês confererem Ou vai no canal conferir Que a série tá muito legal, ok? Então, é isso aí, meus amores Eu vou ficando com o vídeo por aqui Então, eu espero que vocês tenham gostado Mandem esse vídeo pra outros amigos Pra outros amigos verem E mandarem pra outros Mandarem pra outros Mandarem pra outros E o público explodiu, beleza? Então, é isso aí, galerinha Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Aqui embaixo tem meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Também segue lá Que é nóis, galerinha É isso aí Um beijo Um abraço E... Fuae Fuae E... Fuae